Ontem, uma solenidade importante, premiou, distribuiu honrarias a pessoas que prestam serviços à sociedade piauiense. Foi a medalha da Ordem Estadual, o centenário Alberto Tavares Silva. 45 personalidades piauienses foram agraciadas. Vamos acompanhar. Se estivesse vivo, Alberto Tavares Silva completaria neste sábado, 10 de novembro, 100 anos de vida. Um parnaibano que foi engenheiro, ex-governador e ex-senador em dois mandatos. Como governador do estado, foi responsável por viabilizar a construção de importantes estradas, que passaram a ligar o estado de norte a sul. É também obra dele o metrô de Teresina, o parque Poticabana e o estádio Albertão. Na noite de ontem, ocorreu pela primeira vez a entrega da medalha centenário Alberto Silva, concedida pelo governo do estado a 45 personalidades piauienses. Quem fez oposição ao doutor Alberto Silva, ou quem trabalhou com ele, quem foi correligionário, como a gente diz, na política, reconhece o importante papel que ele teve como uma pessoa, como a gente sempre diz, muito além do seu tempo. Ou seja, uma pessoa que tinha um conhecimento profundo sobre o estado, ousado, sempre muito ousado, alguém que não só realizava grandes obras como o principal reconhecimento dele, mas tinha uma visão de um grande piauí. A ideia chegou ao governo do estado por meio do historiador Fonseca Neto, que foi um dos homenageados da noite e fez um discurso relembrando a importância de Alberto Silva para o piauí. O deputado federal e senador eleito, Marcelo Castro, representou todos os homenageados, afirmando que Alberto Silva foi um exemplo de homem público e serve como inspiração. Verdadeiramente revolucionário, mudou todas as áreas de atuação do estado do piauí, foi um marco no desenvolvimento do piauí. A jornalista Elvira Raulino também recebeu a medalha e foi uma das mais aplaudidas da noite. Elvira construiu uma carreira de sucesso e de grande prestígio, sendo considerada a papisa do comunismo social que alguense era amiga pessoal de Alberto Silva. O jornalista da rádio Cidade Verde, Zózimo Tavares, também recebeu a honraria, sendo representado pela irmã Cleodimar Tavares. O presidente do grupo Cidade Verde, Jesus Elias Tájira, também foi homenageado com a medalha. Ele trabalhou ao lado de Alberto Silva e foi seu primeiro suplente como senador. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o governador, o Hélito Dias, por essa iniciativa e essa realização de homenagem a uma grande figura, não só da política, mas de cidadania do piauí. Alberto Silva foi realmente um grande governador. Eu acho que, para mim, na minha opinião, foi o governador. Porque o que ele fez no piauí, a marca que ele deixou, estava em Deleves, permanece altivas, engrandecendo o nosso piauí. Isso é que é importante salientar. O Alberto Silva foi um cidadão que tinha características pessoais exclusivas. Era um homem determinado. Era aquele que dizia, eu quero, posso e faço. E assim foi que ele engrandeceu o nosso piauí. Estamos todos de parabéns por essa homenagem, que é dada a ele e com sua família. As homenagens a Alberto Silva permanecem neste mês, com celebrações realizadas em Teresina e também no município de Parnaíba. O Sesc em Parnaíba realiza neste sábado, na Catedral Nossa Senhora das Dores, uma missa em celebração ao centenário de Alberto Silva. Emocionada, a filha do ex-governador e senador agradeceu a todos envolvidos nessa honraria. Quero agradecer a gentileza, a sensibilidade do governador Wellington Dias, sempre delicado, sempre gentil, sempre atençoso com a nossa família. E foi um grande dia, porque eu acho que essa medalha, a partir de agora, pode ser o marco para gerações futuras de que o Piauí é viável.